Música Vamos nos encher de esperança e acreditar que tudo isso nos deixará mais fortes e unidos. Vai passar. Todos unidos contra o coronavírus. Vai passar. Comunião, serenidade, fé em Deus. Vai passar. Cada um fazendo sua parte logo vai passar. Esse momento que estamos passando é apenas uma etapa difícil em nossas vidas. Mas tenha fé que juntos reagueremos ainda mais fortes. Deus está à frente. Isso tudo vai passar. Acredite. Deus a fé vai passar. É só uma fase. Vai passar. Tudo isso vai passar. Vamos acreditar. Essa crise vai passar. Tudo isso vai passar. Com esperança, essa crise vai passar. Com a cooperação de todos, isso vai passar. Juntos vamos vencer essa crise. Fé em Deus aí, pessoal, que essa crise vai passar. Que essa crise vai passar. Vai passar. Todo mundo unido, trabalhando junto, que vai passar. Vai passar. Vai passar. Fé em Deus. Isso vai passar. Fé no Criador, que tudo vai passar. Essa crise vai passar. Vai dar tudo certo, pessoal. Vai passar. Acredite. Vai passar. Gente, todos juntos, isso tudo vai passar, ok? Vai passar. Com resiliência e fé, vai passar. Com fé em Deus, vai passar. Os problemas são uma oportunidade para nós mostrarmos o que sabemos. Tenham coragem, força, foco, fé. Tenha absoluta certeza que tudo isso vai passar. Vai passar. Tenham fé. Tenham fé. Vai passar. Fique calmo. Tenham fé. Vai passar. Eu acredito. Você acredita. Vai passar. Ficaremos mais fortes. Vai passar. Confie. Vai passar. Vamos superar juntos. Vai passar. Somos mais fortes do que imaginamos. Vai passar. Bom dia. Seja forte. Tenha fé. Você é um vencedor. E vai passar. Sem lutas, não teremos vitória. Vai passar. Vamos sentir esperança e evitar tudo isso. Não deixará mais fortes amigos. Vai passar. Eu acredito. Você acredita? Vai passar. É só uma faca que vai passar. Sem lutas, não teremos vitória. Vai passar. Ouça sua experiência e não seus dentes. Vai passar. Confie. Vai passar. Seja forte. Não precisa de terra. Vai passar. Tenham fé. Vai passar. Eu acredito. Você acredita. Vai passar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito.